Dia 1º da quarentena, 17 de março. A quarentena começou em Salvador. Esse conceito de isolamento social não funciona muito por aqui. Por um lado, as pessoas não se estressam. Tentam brincar como podem e olham para as coisas com mais leveza. Somos acostumados com incertezas, falta de recursos. Não tem mudado tanto para muita gente aqui. Dia 5, 21 de março. O choro surgiu, pelo menos a sol. Mas o tempo é realmente sombrio por aqui. Dia 7, 23 de março. A comida foi feijão e arroz. Brownies e uma sopa de curry também surgiram como refeição. Não sair de casa é a ler. Mas dançar é como abrir a porta para ver o mundo. Rescita-se. 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 Vamos lá. 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 Propongo que tu y yo nos varíamos conociendo. Y ya pasó y ha dejado que se empañe la ilusión de que vivir es sin dolor. Que raro que seas tú quien me acompañe soledad, a mí que nunca supe mi cómo estar solo.